Música Galerinha do Youtube Vou estar aqui ensinando nesse vídeo Como tá ganhando comentários aí Em fotos do Instagram Comentário que você quiser Que você preferir você vai estar ganhando lá no Instagram Então vamos lá Você vai ter que estar Entrando nesse site aqui E depois eu vou deixar o site aí na descrição do vídeo Você vai entrar aqui em faça o login, vai fazer aqui faça o login, aqui ele vai pedir para você estar fazendo login com a conta do seu instagram, aqui eu já estou logado aqui né, mas eu vou estar clicando aqui, pronto, aqui você vai botar seu usuário do instagram, seu usuário que você usa, e aqui você vai estar colocando a sua senha do instagram mesmo, pode estar colocando aí que não tem nenhum problema, eu já uso já há algum tempo aqui, esse site aqui é de confiança, vou estar aqui colocando a minha conta do instagram para vocês verem, aqui é vídeos e cias, está aqui colocando a senha, aqui você vai estar marcando essas três caixinhas, o servidor você pode estar colocando em 1, se o servidor 1 estiver cheio você pode estar colocando no servidor 2, vou estar aqui no servidor 1, está clicando aqui em conectar, pronto, aqui já apareceu, aqui já loguei no instagram também com a minha conta, já está logado para vocês verem, aqui eu tenho quatro publicações, eu vou estar testando aqui nessa imagem que eu coloquei, de como está ativando o Windows 8 e 8.8.1 permanentemente para sempre, 2015, você vê que eu não tenho nenhum comentário, eu vou estar clicando aqui na foto que eu quero, aqui vai estar os últimos posts seus, aqui vou estar selecionando o meu, é a foto que eu quero, vou estar clicando aqui, se eu quisesse ganhar curtida, eu clicava em curtida, e aqui eu vou estar clicando em comentários, como é que funciona aqui, é simples, você vai estar aqui vindo aqui, e aqui você vai digitar o comentário que deseja ganhar, você vai estar escolhendo realmente o comentário que você quer, senão ela está ganhando comentários aleatoriamente, então eu vou estar aqui, é, aqui um exemplo, bom tutorial, pronto, aqui eu já digitei o comentário que eu quero ganhar, agora eu tenho que comentar alguma coisa aqui, para estar ganhando um comentário, tipo, eu comento uma coisa na foto de alguém, e ganho também um comentário na minha foto, eu vou estar escolhendo algum comentário aqui, vou estar comentando, clico aqui em um comentário desses aqui, tem 4 aqui, vou estar clicando em nenhum aqui, vou estar clicando aqui em comentar e continuar, pronto, aqui eu já ganhei um comentário, aqui eu já posso mudar, vou botar outro comentário, botar aqui, gostei do vídeo, aí aqui eu tenho que estar comentando outra paradinha aqui, vou estar comentando isso aqui lá, aqui funciona realmente como uma troca de comentário, troca de favores, você comentando a falta de alguém, você ganha um comentário também, aqui vou botar outro, valeu pelo vídeo, pronto, pronto, aqui vou estar comentando de novo, comentar aqui mesmo isso aqui, e aí você pode estar fazendo isso por, algumas vezes né, eu não me engano, não sei quantas vezes é, 7, 10, aí depois de você fizer esse limite de 10, 7, 7 comentários, você tem que estar esperando mais 10 minutos, e tá voltando a fazer, eu vou estar fazendo aqui, depois eu volto aqui com o resultado, dá uma pausada no vídeo aí pra vocês, e aí galera, eu volto aqui pro vídeo aqui, eu fiz algumas vezes aqui né, escolhi aqui alguns comentários pra comentar, e vamos ver aqui o resultado, você pode ver que não tem nenhum comentário aqui, eu vou estar aqui atualizando aqui, vou estar aqui clicando na imagem, ó, como vocês podem ver alguns comentários já começou a chegar, a gente pegou 6 comentários, tá vendo, todos que eu escolhi, tá vendo, e aí vai chegando né, leva alguns segundos pra estar chegando, e aí você pode estar fazendo isso aí, essas vezes, quando quiser, sem nenhum problema, então era isso, se gostaram do vídeo aí, segue a gente aí no Instagram, é arroba vídeos de Cia1, curte nossa página no Facebook, segue nosso Twitter lá, se inscreve no canal aí pra dar uma força aí, e curte o vídeo aí galera, obrigado aí, valeu!